Diário de obra nessas terça-feira em Sol Arada, ali está o pão de sal e o terra santa Laje montada, praticamente em prontas, muito tempo só finalizando ali Olha aí gente, então aqui foi feita essas marquises, uma coisa que foi acrescentada Como parte da fachada da casa Então você entra ali, você passa por aqui por debaixo Você tem um... vai ter um portãozinho para acesso Aqui também a gente fez uma marquise, né? Se acessar aqui Aqui a porta da casa Aqui a sala, banheiro, entrada para a escada Escada, Fabrício? É, ele vai fazer uma escada Onde a gente vai subir para os quatro lá em cima Entendeu? Aqui a sala com o pé direito, né? Aqui Uma área de serviço, né? Uma área de gormer, né? Um balcãozinho, uma churrasqueira, um fogão a lenha aí Uma coisa desse tipo aí, uma cozinha Aqui uma mesa, né? Você faz uma mesa, faz mesa balcão, né? Que chama Já não precisa comprar a mesa Aí você só pega ou bate uma pedra aqui Um pouco mais rebaixada E aí você pode usar para fazer as refeições aqui mesmo, né? E aqui essa área Aqui é a área de... Você faz um guarda-corpo aqui Para você ter acesso a essa visão ainda lá de baixo Aos poucos aí Vai se incorporando aí o esqueleto, né? Da obra Agora arranjar aí as tábuas, né? Para colocar nas laterais Para poder fechar aí com o croncreto Né?